Quem quer dinheiro? Eu! Agora eu tô me armazenando. Que que foi, Maria? Você quer dinheiro pra quê? Comprar presente? Comprar presente? Quer dinheiro pra eu comprar presente? Eu também. Gosta de um dinheiro, hein? Eu nem sei, tá rádio, né? Ela falou, ela tá vindo pra uma feirinha, falou assim, vovó, pix. Quero abrir. Ela tem meio de pix aqui na roda. Gosta, viu? Oh, meu amor, gosta. Outra, outra, outra. Ixi. Galera, isso aqui, ó. É que ela tava na piscina e ficou apoiando isso aqui na boia. Aquela boiazinha que vem aqui no braço. Ficou raspando o queixo na boia. Isso que deu. E a minha nenéquinha, antes de ir tomar banho pra tirar a sonequinha da tarde. Aqui na cama da vovó, com a vovó assistindo o desenho. O que você tá assistindo, Maria Alice? Peppa. Eita, você gosta? Aham, gosta? Ela ama peppa, gente, ó. Tá aqui com a vovó, fazendo hora pra tomar banho pra dormir. Gente, olha só. Eu tô aqui, que chegou uma caixa lá de Valadares, com um monte de papelada minha. Eu vou ter que separar o que que joga fora e o que que eu guardo. E olha o que que eu achei. Achei essa pasta com as coisas da Virgínia, ó. Olha só. Esse aqui é de 2009. Olha, gente. E as provas dela, ela tava no sexto ano, tá vendo? Ela não era muito ruim, não. As provas dela, olha. Valia oito pontos. Ela tirou seis e meio. Tá vendo? Ó, todas tinham minha assinatura. Essa aqui é minha assinatura. Quer dizer, eu via tudo, né? Essa aqui valia dez, ela tirou oito. Essa aqui valia oito, ela tirou cinco. Ela não era muito ruim, não, né, gente? E essa cartinha aqui que eu li, gente. Tipo assim, que ela teve que fazer ela se apresentando e falando dela, né? Ai, é muito gostoso rever essas coisas, né? E olha o tanto de prova que eu tô guardando. Que eu guardo. Que eu guardava, né? Não sei se eu guardo mais. E ó, bora de proteína. Depois, almoço. Finalizei aquele aparelhinho na bunda. Como é que chama aquele? É o T-Sculptor. T-Sculptor. E agora eu vou fazer o Adva e o La Vie en. As dois mesmo. Ah, aqui. La Vie en, Adva. E ó, o que que tem aqui? O balão da Samara. Olha quem tá do lado de fora de casa. Obrigada, eu vou chorar aqui. Olha quem está do lado de fora de casa. Que que é? Tomar um banho pra dançar. A música que não sai da minha cabeça. Por quê? É porque tô bem cedo. O povo tá falando que eu não tomo banho, cara. O povo tá falando que você não tomou banho? Deixa eu ver se tá perdendo. Não tô. Cara, tô suei, uai. Tá perdendo? Suor, né? Deixa eu ver. Tá não. Tomar um banho ali. Sério. Eu não sabia que seu pai já lutou boxe. Olha aqui. Sabe quando? Nossa. Olha. Mário Serrão contra o Alberto Fernandes. Ele aqui numa luta de boxe. Gente, esse papel é de 1967. E agora tá aqui a carta da Federação do Esporte. Meu Deus, como é que eu tô sabendo dessas coisas agora? Olha as coisas que o Felipe tá procurando. Não, calma, calma. Que pariu. Sério, não, não, não. Não tô alagando essa roupa. Para. Tá, mas eu tenho outro aqui. Não. Não quero ver, amor. Se for outra coisa que eu vou ficar estressada, eu não quero. Tem esse também. Deixa eu ver. Esse aqui você postou. Tá, mas o que que tem esse? Que nem mais esse que você? Não, mas nem esse não. É outro. Você não vai querer que eu mostre. Qual? Já sei. Do xixi. Não quero mesmo. Vou ali na Samara agora levar o balão que eu comprei pra ela. 3M. Mas antes vou tomar a minha proteína. E comer uma crepioca. Caraca, ninguém tá falando nada, meu. Você tá rindo. Ninguém tá falando nada. Você tá rindo, cara. Ninguém tá falando nada. Você tá rindo, cara. O que que você tá rindo, cara? O que que você tá feliz, cara? Tá aí, tia. A tia vai fechar as costas também. Boa, tia. É sobre isso. Deixa eu falar. Fiz a minha foto de 3M com um balão. E eu tô na foto. A ideia foi dela. A ideia foi dela. Daqui a pouco eu vou assim, ah, a gente não quer ter em tudo. Quer ver? Foi minha ideia mesmo. Será que é meu? Galera, quando eu vou lá no doutor Alessandro, eu uso uma pomada anestésica, né? Pra fazer os procedimentos. E essa pomada me dá muita reação. Tipo, eu fico muito mal. Inclusive, agora minha cabeça tá explodindo. Tomei remédio. Mas não passa, velho. Oi, minhas princesas. Tudo bem? Oi, meu Deus do céu. Vamos lá, bata. Não, só. Vamos lá, hein?